E aí, gente, tudo beleza? Então, beleza, mais um vídeo começando aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês um produto aí que ajuda na celulite, então já fica aqui até o final do vídeo. Deixa o like já e se inscreva no canal. Bom, gente, eu sei que celulite é uma coisa, assim, que afeta muito a autoestima das mulheres, né? Eu mesma tenho celulite e eu preferia não ter. Eu acho que é assim com todas as mulheres, homens também. Então, hoje eu trouxe um produto pra vocês que ajuda aí a acabar com celulite e tal, mas fique nesse dia até o final, que eu tenho um alerta muito importante pra falar com vocês sobre esse produto, tá bom? Eu sei, celulite é uma coisa normal, dá em qualquer corpo, ainda mais depois, né? Tipo, dos 15 anos que começa aí a puberdade, adolescência, quando a pessoa começa a entrar aí pra puberdade, adolescência, é uma coisa natural. E eu sei que isso afeta muito a autoestima, eu sei que a gente... Se tem mulheres, né, que deixam de ir pra praia, por exemplo, porque tem que usar biquíni, tem vergonha de mostrar celulite, quer usar uma roupa mais curtinha, mas tem vergonha também por conta da celulite. Então, eu sei, gente, eu sou mulher e eu sei que celulite afeta muito mesmo a vida da gente, né? É uma coisa normal, é uma coisa normal, mas a gente não gosta, a gente tem vergonha. Homens também têm celulite, mas eu acho que afeta mais, assim, a autoestima da mulher. Então, por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês hoje, pra ajudar vocês, de alguma forma, a acabar aí com essa autoestima abaixo por conta de celulite, que eu sei como que isso é chato. Eu mesma, de ano passado pra cá, eu comecei a ter muita celulite, muita. Então, por isso que eu vim aqui ajudar vocês também. Bom, o produto que eu trouxe hoje pro vídeo de hoje é o Celo do Zero. Rádio de o que que é isso? Vou explicar tudo pra vocês, tá? Só que eu não vou até conseguir falar tudo, tipo, detalhe, detalhe, senão o vídeo fica muito longo. Então, eu vou tá deixando pra vocês um link aqui na descrição, onde vocês conseguem mais informações sobre o produto, tá bom? Então, acessa o link aqui na descrição pra vocês, pra vocês obter mais informações sobre isso. E antes de tudo, também eu queria falar pra vocês aqui que uma coisa que influencia muito na celulite é a alimentação ruim. Eu mesma tenho uma alimentação péssima agora, que eu tô me alimentando certinho, mas eu só como besteira, que aí me segue no Instagram, sabe? Pizza, Coca-Cola, doce e essas coisas ruins não é bom pra saúde, né? Eu sei que é uma delícia, é uma delícia, gente, mas não é bom pra saúde. Então, a gente tem que maneirar o uso de comidas assim, que não são saudáveis, tipo, doce, Coca-Cola e começar aí a alimentar melhor, beber mais água e tals. Então, se você quer aí já, né, acabar com o celulite, o primeiro passo aí é parar de ter uma alimentação ruim e começar a ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, beber água, que é muito importante. Não adianta você começar o tratamento e ficar comendo besteira, porque é um tratamento, mas não é um milagre. Então, você precisa contribuir pra ter melhores resultados. Então, assim, ai, Radija, vou usar o celulo zero, mas só vou comer porcaria. Não vai adiantar muita coisa. Então, você tem que arrumar a alimentação também. O celulo zero é um produto inovador, com alta tecnologia, com várias vitaminas, vitaminas A, B, C e também zinco. E ele também faz a reposição do colágeno da pele. Como eu falei, ele é de alta tecnologia, recomendado por vários dermatologistas aí no mundo. Então, ele é um produto, assim, aprovado também pelo Anvisa, o que é muito importante. E, cara, de como que eu faço uso? Como eu falei pra vocês, ele é um produto em cápsula. Então, você tem que tomar duas cápsulas por dia. Uma você toma 30 minutos antes do café da manhã e outra 30 minutos antes do jantar. Então, você tem que estar tomando duas cápsulas por dia. E é muito importante você fazer o uso dele certinho, sem esquecer nenhum dia. Então, já coloca ela de pedido por aí, pra você não esquecer nenhum dia. Porque se você fizer o uso corretamente, você vai obter aí resultado, o melhor resultado, né? Então, não deixe de tomar, esqueci hoje. Não, não esqueça. Deixa o relógio pra despertar pra vocês não esquecerem. Fazer o uso certinho, todos os dias, duas cápsulas por dia, pra vocês obter o melhor resultado. E eu ouvi vídeo de algumas pessoas falando que se você fizer o uso, você já tem resultado, assim, em uma semana. Não acredite nisso. Isso é papo furado, só pra você comprar o produto. Então, eu não acredito nisso. Você não vai ter resultado em uma semana. É um produto, mas não é um milagre, tá? Você tem que estar tomando ele aí, assim, por alguns meses. Porque é um tratamento. E você consegue, sim, ver resultado de 30 a 40 dias. Ou você consegue, sim, já ver o resultado. Mas em uma semana, gente, não acredite nisso, tá? Em uma semana não dá pra ver resultado ainda. Então, você precisa estar fazendo o uso dele como um tratamento mesmo. Então, aí, de 30 a 40 dias, você já consegue ver aí algum resultado. Mas em uma semana, não. Não acredito nesse papel. O ideal é você fazer o tratamento aí de 4 a 6 meses. E aí, com 4 a 6 meses, você não conseguir aí ver o resultado melhor. Tipo, você já vai começar a ver que realmente está melhorando a celulite. Então, o uso, assim, ideal para o produto é de 3 a... É de 4 a 6 meses, tá bom? Como eu falei, não acredito nisso de uma semana. Porque é um tratamento, gente. Não é um milagre. Então, assim, de 4 a 6 meses, você já consegue, assim, ter o bom resultado mesmo. Mas, como eu falei no início do vídeo. Para você ter o resultado, assim, muito bom mesmo, tipo, perfeito. Você precisa melhorar sua alimentação. Como eu falo, né? Ele é um tratamento que vai, assim, te ajudar. Mas para você ter, assim, tipo, um resultado top, top mesmo. Mas você também tem que melhorar alguns hábitos do seu. Que não adianta, gente. Só o remédio não vai deixar você totalmente sem celulite. Você também tem que melhorar a alimentação. Tomar mais água. Como eu já falei no início do vídeo. Ele também é um produto natural. Não tem condivindicações, nem efeitos colaterais. E é aprovado pelo Anfi. No início do vídeo, eu falei para vocês que eu tenho um alerta sobre esse produto. E o que é que é? Tem muita gente vendendo produto falsificado em outros sites. Que não é o próprio do fabricante. Então, para vocês não caírem nesse golpe. Eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição. Direto do fabricante. Para vocês não caírem, assim, em golpe. Aí no link aqui é o link oficial, tá? Não faça a compra em outro link. Senão você vai comprar um produto aí falsificado. Que não vai te ajudar em nada. Pelo contrário. Só vai prejudicar a sua saúde. Então, aqui na descrição eu estou deixando o link diretamente do fabricante. Tá bom? Do selo zero. Então, não caia em golpes. Se você quiser pesquisar mais, você pesquisa, né? Sempre eu falo isso. Mas é o importante para vocês não querem em golpe. E aí na hora de fazer a compra você vem nesse link aqui. Porque ele é oficial direto do Fabio. Mas, então, foi esse o vídeo, gente. Selo zero aí para te ajudar aí com celulites, espinhas, com a pele também. Deixa a pele mais bonita. Funciona sim. É confiável. Recomendado por vários dermatologistas. Aprovado pela Anvisa. Mas, como eu falei, você tem que fazer o uso certinho. E também melhorar a sua alimentação. Mas, então, é isso. Se vocês têm gostado do vídeo, qualquer dúvida, você só atirar aqui na descrição. Tem o link do produto, o Direto Fabricante. Aí você aperta nesse link e vai ter outras informações também, tá bom? Então, é isso. Espero ter ajudado vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.